Oi pessoal Juju Beleze To aqui em 013 em Santos A cidade de Copa do Santirapélios E ae pelhos, vocês são loucos em puta tempinho luxo Olha ai ó, vai lá velho irmão Vou fazer um rolozinho com ela na chuva que é para espagar tudo, não é isso ai que acontece? Vou te falar Vou deixar um abraço A mulher da Volkswagen, não vou falar o nome aqui Mas assim, eu reclamei várias vezes que tinha um barulho no câmbio do meu carro Sabe o que que eu ouvi? É assim mesmo Lógico né, vai fazer recalto no bagulho Fazer recalto é tocar molinho, caraco né Agora quando eu vejo ela mais embaixo, ai não faz O que que aconteceu? Passou a cara aqui, quebrou o câmbio Ihiii, putz né Putz, aqui nós Aí Tem um mecânico pra dentro do meu pai mandei arrumar nele também Se fucks 2 Não vou dar dinheiro pra posicionar ela não Chega Entendeu? Os caras são muito errados E se você tem uma saveira 2015, 2014, 2016 E tá fazendo iiii nas marchas Quinta Aí já vai depois pra quarta Terceira E assim vai irmão Se prepara Você vai ter que gastar depois com o câmbio Rolamentinho e sincronizado Entendeu? Não sei se está pegando o áudio também que eu estou sem fone Estou gritando igual um retardado aqui Mas rolê na chuva né filho E rolê na chuva a calibragem é alta hein Alta que eu digo aqui Estamos 3230 Mas pode deixar 3232 Porque você não pode deixar murcho porque se fecha os sucos No squawater É a água Então é isso Vou ter que pegar uma raposeira Vou até barulho de grande agora E é isso aí Ele vai me perguntar sobre equipamentos Eu estou usando uma Rabbit Gloves Striker Uma jaqueta Vertex Air Vai molhar demais Mas eu não tenho capa mais Vou pegar uma capa Comprar Eu odeio capa de chuva Então eu não uso Então eu me molho Entendeu? Aí eu ponho a caçadinha esveia mesmo Chamo do solomon Aqui ó Botinha impermeável Pra dar um chungo louco Um negocinho no dedão E a jaqueta de verão Porque está um calor desgraçado E eu estou usando igual um corpo E eu não estou tão acima do peso Tudo bem Três Quatro quilos aí Mas mesmo assim Então é isso Cara, deve estar muito pior pra ele Tá uma chuva muito forte Vai filho com Deus E te ilumine e te guarde E é isso né filhos Tumulato, quietinha, boneca E é isso aí Doninho Sempre ninja nessas frelades aqui Alivia Troca fins Freia de novo Não fica freando muito em cima dessas faixas brancas Porque senão você vai ver o que vai acontecer na sua vida E aí você está fodido Entendeu? É isso Só pra descrever Bom Estamos aqui com um suor Luxo SR4 O GoPro já amassei Chegando E é isso aí Entendeu? Então É pronto pra pegar chuvinha E aí E aí Vai molhar demais Deixa eu te dar tudo na mata O S10 já está com aquele negócio Dando novidade na mata Tá ligado? Meu pai falou Meu pai falou que lá tá seco né Não tá chovendo Deixa eu ver se eu levo essa chuva pra lá Pra dar uma olhadinha na horta né Cuidado da planta Eu tô meio hermano Tá ligado? Tem mais aqui ó Mais agilidade entendeu? Mais perneticoso Vai Lindo do pai e da mãe Cuidado com essa carreta hein brother Você pode machucar muito Tem que tomar muito cuidado Tem que entrar com cuidado Opa Brigadeiro Não É Tem que tomar muito cuidado com essas carreta onyx É difícil de pilotar É difícil É E os HB20 É complicadíssimo Carro grande Carro grande Tem que tomar cuidado Valdomeiro 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 Tomara que eu tô Puxando de rato aqui Mas é melhor o rato que o morcego né Coronavídeo Ai meu Deus E você nesse carnaval Você vai fazer bloquinho lindo? Vai? Cuidado hein Não fica achando que os casos foram descartados Porque o negócio não é assim Demora mais fácil Não sei O médico tava lá Começou em janeiro Mas o cara Ah não é nada Morreu Então vai brincando aí nesses mucu rucu Moleque Cê Cê acha? Cê acha? Vai achando que tá tranquilinho Que cê vai ver o que vai acontecer com você Ah agora cê me deu passar e agora não né? Eu também tava muito errone Mas ali eu vou dormir É o radar Então você vai fazer um carnavalzinho maluco? Se prepara irmão Quanto tem que cê pegue E aí Fica encerrado em casa tá? Vem passar pra nós não Porque eu não vou Carnaval pra mim era época nem colégio É nóis É nóis Cê vê que mano Ó Que montou a cara da chuva vira tipo Jorge Moreno Mas velho É louco Mas eu vejo que ele vai ficar do careca nessa hora canta né velho Essa corporeira, tal E você vê que Aí cê vem aqui no... Eu quero dividir Aí cê vai ver Aí nessa hora é que aparece A gente vê né O verão O tequim O cara tá com as horas até assim Nos celebramos Mas quando tá chovendo, isso não mostra. Uuuuh! 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 Vai dar certo! Tem que criar, né? Perigo! Olha! Que isso! É um negócio, né? Agora você no carro quer enviar muito na chuva, você tem quatro pontos. Aí já, o perigo está com a sua atividade. Aí tem que ver, né? O que? Quaretou? Eu não posso, eu tô com a câmera ligada. A câmera ligada nos tomam pessoas muito melhores. É verdade. Experimente. Você vai ver. Porque se você não melhorar com a câmera ligada, você é um atentado. Nathana é assim queplain! Nathana é um reproço, né? Nathana é um pedo táchilamente... Nathana é outro pedo, né? Nathana é um pedo, né? Nathana é aquele pedo, né? Nathana é um pedo. Estamos lá no finalizar O que é que está aqui? O que é que está aqui? O caminhozinho O que é que está aqui? O que é que está aqui? O que é que está aqui? Imaginando que já... Aqui é a nueda Agora chegou na cueca Quando 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 chegou na cueca Maldomiro Quando chegou na cueca